Acho que ficou bom, né? Deve ter ficado? Certeza! Tamo junto aqui é o Mata Canal Clandestino Channel Diretamente da Terra da Tia Bete, 11 horas e 58 minutos Temperatura 21 graus 30 milhas por hora, a placa amarelona aí só indicando, né? Novela pra macho, é nóis Tem que ir reto? Temos que ir reto Estamos indo em direção a Bristão Com três pau atrás Três, contado Um, dois, três Passamos por uns lugarzinhos legais aí atrás Só que eu tava no telefone e deu pra filmar, né? Os motora Tá procurando trabalho, né? E a gente, nós estamos aqui pra Dar trabalho pra galera É isso aí Abrindo oportunidade de emprego Bom demais, né? Isso é muito... Dá muita satisfação isso Isso é ótimo Aqui o mato tá bem alto Os radar tá tudo escondido Atrás dos arbustos Deixa eu tomar cuidado A gente acaba pegando um, né? Ou melhor, ele acaba pegando nós Você passa voadão um desses aí Chega a multa, ponto Depois não adianta chorar Bom, aquele mesmo blá 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 de sempre, né? Tá meio complicado aí pra colocar vídeos todos os dias Eu tô até começando a colocar A gravar Pequenas partes E colocar sem edição Por enquanto eu tô dirigindo Semana que vem já Provavelmente eu vou Eu vou descer do caminhão de novo Que aí já tem outro motor aqui Tá fazendo o teste agora E se tiver bom Aí ele passa pra esse daqui, né? E a gente volta pro escrotório Ou seja A sala lá de casa, né? Pra gente organizar outras coisas Pra colocar os outros três, né? Vamos também fazer uma pesquisa de mercado Já tem um Volvo na linha de sucessão Já tem um com frio motor top E aqui tá ficando estreito Então tem bastante coisinha aí Legal, né? E muita coisa pra resolver Eita, pega Vamos subir aqui, ó Pegar a beiradinha da calçada aqui Pra deixar o busão passar Daqui até lá tem doze Doze milhas Na lojinha da Celco É lá onde a gente vai descarregar agora É a terceira Terceira e última, né? Do dia Tem três pacotes, ó Dois de um lado E um do outro Chegou, desamarrou Descarregou Vambora Não sei se a gente vai ter que ir ali na Na Celsa Que é lá em Cardiff Lá no Gales A gente já tá aqui na proximidade de Bristol Então tá bem próximo ali, né? Ou se subir até ali Pra cima de Swindle, né? Pra carregar aqueles blocos Depende da qual Dependendo do horário Doze milhas A gente deve chegar lá em meia hora Mais ou menos Meio dia, meio dia e meio Vamos falar aí Uns dez mil pra descarregar Talvez dá tempo Da gente recarregar a outra ainda Dependente de pra onde for, né? Entregar acho meio difícil, mas Carregar dá tempo Del시간 Dib짜 Dib짜 Alien Beats Dib짜 Dib짜 Glitch O motorista nosso aí teve um acidente, né, ele pegou um carro E o povo do seguro já passou já uns dois meses já, né O povo do seguro liga até hoje, né, enchendo o saco, né, pedindo detalhe, mais detalhe, mais detalhe Tipo, o povo chato, né, já fez lá, já ligamos, já mandamos lá as especificações do que aconteceu, né Já tá tudo lá na mão deles, mas eles continuam enchendo o saco Não tem jeito, né E toda vez que ligam, porque eles, né, querem dados, né, se tem que pegar papel, tem que, se tem que aquilo, né Toda vez eu tô dirigindo A gente tá falando, ó, desculpa aí, mas eu tô dirigindo, não tem como pegar papel Ah, mas eu preciso disso Ó, esse aí tá em casa, tá no escritório, não tem como pegar esse papel aí não Já mandei tudo pra vocês, já tem tudo aí Ah, mas eu preciso daquilo Ah, mas não sei o que Ah, mas não sei o que lá É bem chato, viu Mas faz parte do jogo, né Fazer o que? Ah, 37, Bristol Vamos reto Bristol, 8 milhas Tem alguém que segue o canal aí, que mora aqui pra esses lados aqui Penso assim uma... uma regiãozinha até boa de morar não sei as questões de trabalho se é boa ou não, mas tem a região de lá, ali do Cornwall, Plymouth, aquela região ali aquela parte de lá do país tava bem perto ali agora lá é bem bonito, mas não tem tanto trabalho ali trabalho ali é bem fraco 20 milhas tá tudo na jardinagem, tudo com a bunda pra cima já é a quarta que eu vejo desse jeito com a bundona pra cima, arrancando os capim lá embaixo aqui vai só apertando pode isso pra caminhão? tem que poder, né? se não pode, como é que faz? vou passar por onde? a largura da estrada aí o baitola chega pra frente tá vendo que a carreta tá subindo? não ele não pode esperar não, né? falta de noção, né? a preferência é sempre pra quem tá subindo ainda mais se for veículo pesado a lei ensina sim mas os pau na beira não sabem interpretar a lei pensa que a preferência é de quem é mais fodão aí o caboclo olha pensa, eu sou fodão porque eu tô no furgão vamos lá pra frente então não é não? já vamos começar a parar pra procurar um banheiro meio dia e dez vamos ver se no próximo acostamento aqui o banheiro tá desocupado ou seja, uma moita dessas aí e vamos lá mandar um fax pro Lula que tá preso aí o acostamento tá do lado de lá, né? eu preciso do lado de cá, do lado de cá não tem só tem do lado de lá agora se o cara não tivesse que cagar tava cheio de acostamento aqui do lado de cá, né? mas aí quando eu preciso de cagar o acostamento tá do lado de lá sempre assim do contra, né? oh destino nunca favorece principalmente nas questões cagatórias vamos ficando por aqui, curtiu já sabe, né? like pra fortalecer a amizade beijo na bunda, até a próxima fuma 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 fuma